O cara é bom O cara é bom demais O cara é bom demais Que mal que fiz eu Pra me tratar assim como um farro Um vagaburo pobre coitado Que mal que fiz eu Pra tu depois ir me tirar a vida Olha Chicozinho, faz a segunda voz aí Se eu não bastava ter matado Nosso amor Eu te peço por Deus Viga que mal que fiz eu O cara é bom demais O cara é bom demais Você é um cara bom Canta bem pra caramba Você é bombeiro cabeludo Você quer ver cabando A gente está com um cara de milha Eu tô com um cara de milha Eu tô com um cara de milha